Bom dia, alunos do curso de especialização em Tecnologias, Formação de Professores de Sociedade. Espero que tenham tido um bom recesso escolar. Estamos iniciando após o período de descanso, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, nós não descansamos, nós continuamos fazendo as coisas. Uma nova disciplina, que é Avaliações e Intervenções em Contexto de Formação. Essa disciplina, ela tem um caráter de discussão crítica sobre esse processo de avaliação. E qual é a questão colocada em termos de criticidade em relação à questão da avaliação, intervenções em contexto de formação? É pensar o processo de um modo contraditório. O que é o elemento contraditório? Primeiramente, quando você está pensando em termos de avaliação, você estabelece alguma medida em relação àquilo que deve ser produzido. ou, agora vem o elemento da crítica, reproduzido. Então, não é somente a produção, mas é a reprodução. Nesse sentido, o elemento avaliativo, ele se torna contraditório quando você coloca em crítica o próprio elemento que se produz ou se reproduz. Portanto, o texto, na verdade, o vídeo do Larossa, coloca em discussão esse elemento formativo, propriamente no aparelho destinado para isso, que é o aparelho escolar, mas que serve como um paradigma da sociedade moderna para pensar todos os elementos avaliativos. Uma vez que a unidade escolar funciona como um paradigma em termos de avaliação. Então, o que está em questão? Primeiro que vivemos numa sociedade, em termos de processo formativo, e eu gosto de usar até um outro elemento, que é pensar o processo deformativo. Social, nós temos um elemento de reificação das relações humanas, onde aquilo que possui vida assume uma condição de coisa. E justamente nessa posição de coisa, de objeto, que é o que me chama a atenção como um elemento deformativo do processo formativo. Então, nós vivemos uma crise no campo dessa formação, e a pergunta que se faz é avaliar para quê? Então, espero que o vídeo colocado no curso do Jorge Larossa possa provocar essa discussão, que seria o avaliar para quê. E o texto colocado em leitura do Jacques Ranciere, Uma Aventura Intelectual, também coloca uma outra perspectiva de pensar a relação educacional ou formativa, no sentido da transmissão do conhecimento e saber, numa forma de tirar os elementos de hierarquia entre aquele que não sabe e aquele que sabe. Então, coloca como um pressuposto uma relação de igualdade. O pressuposto de igualdade como elemento inicial e não como elemento final. Isso já é um elemento muito crítico em termos de processo avaliativo. Ou seja, estamos numa relação onde há uma troca de saberes. E quando você parte desse princípio, a questão do contexto do elemento avaliativo toma outro contorno. E não o contorno hegemônico colocado, é que o outro não sabe e esse aqui sabe. Então, esse aqui coloca como um lugar de ponto de chegada a ser avaliado. Como uma escala, como uma medida a ser alcançada. Esse tipo de elemento hegemônico é que condiciona todos os dispositivos. E o mais curioso é que esses dispositivos avaliativos, eles são elementos que são requeridos como elemento formativo. As pessoas querem entrar nesse dispositivo. Então, eu vejo que trabalhar numa perspectiva de igualdade é justamente desconstrução desses dispositivos. Onde a igualdade como ponto de partida condiciona uma outra maneira de enxergar esse elemento do avaliar. Então, o que seria o avaliar, então, num elemento de igualdade? Eu diria que tem dois eixos principais para pensar a avaliação num pressuposto de ponto inicial de igualdade. Que é a questão da autoridade e da responsabilidade. Então, a autoridade é uma construção que se dá em termos de radicalidade perante a questão do conceito. Ou você tem o conceito, ou você não tem o conceito. Então, esse é um elemento de transmissão, de passagem. Que não é algo espontâneo, mas requer um certo trabalho para ter a adesão, a permanência no campo da construção da radicalidade de compreender o conceito. Esse ponto requer um certo esforço intelectual e um certo trabalho. E aí eu vejo o elemento de passagem da formação como um elemento que constitui esse ponto. Portanto, o processo avaliativo nada mais é do que a possibilidade de compreender esse mecanismo de passagem. E para poder ter essa recorrência desse dispositivo de passagem, há o ponto que funciona como a responsabilidade de fazer o dispositivo funcionar. E aí vem o terceiro texto, que tem a ver com esse movimento da responsabilidade do dispositivo, que é justamente um texto do professor que é do vídeo, que é o Jorge Larossa, que é o texto sobre a lição. A lição, que é uma palavra tão proferida no campo formativo que nós vivemos fazendo lição. A criança entra na escola fazendo lição, lição para casa. O jovem entra na universidade fazendo lição. Então, a lição se torna algo que, de certo modo, perde o seu sentido radical. Que é o sentido radical de fazer funcionar o próprio dispositivo formativo. E que eu gostaria de ler uma passagem do texto que eu indiquei na leitura dessa disciplina. Diz Larossa. Ensinar a ler é produzir esse deixar escrever. A possibilidade de novas palavras. De palavras não pré-escritas. Porque deixar escrever não é apenas permitir escrever. Dar permissão para escrever. Mas estender e alagar o que pode ser escrito. Prolongar o escrevível. A leitura toma-se assim, no escrever, uma tarefa aberta. Na qual os textos lidos são despedaçados, recortados, citados, incitados, excitados, traídos e transpostos, entremesclados com outras letras, com outras palavras. Fecho citação. Essa composição da lição, nessa perspectiva, é que torna o dispositivo formativo um elemento radical na apreensão do conceito. E nesse campo, é que a avaliação toma um outro contexto, que não mais é o contexto do paradigma hegemônico, do certo e errado, mas o contexto onde se busca alcançar um lugar do não saber, do inédito, de uma construção que se realiza no próprio processo formativo. Nesse caso, a proposta do curso Avaliações e Intervenções em Contexto de Formação assume uma questão política, no termo, sentido de pensar a vida do sujeito na polis. Ou seja, qual é a concepção de mundo, qual é a concepção de sociedade e qual é a concepção de ciência e tecnologia no campo da formação dos professores que devemos pensar o processo formativo e o processo formativo dentro de um contexto avaliativo. É com essa pergunta que eu encerro a apresentação da disciplina e eu espero que vocês possam, assim como eu, produzir pensamentos e reflexões sobre essa questão. E eu aguardo o retorno da tarefas ou, mais propriamente, como a nossa chama, a lição. Não deixe de conversar com os tutores, não deixe de enviar suas dúvidas e, em breve, estaremos novamente presentes em outro encontro presencial. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.